Senhor Presidente, o Palácio está dizendo que as tropas foram convocadas por pedido do senhor O Palácio está dizendo que foi o senhor que solicitou a convocação das Forças Armadas O Palácio está dizendo que foi o senhor A nota do Palácio diz que foi o senhor Presidente, foi o senhor que convocou as Forças Armadas Presidente, foi o senhor que pediu, o senhor tem a obrigação de nos dizer Eu disse que eu pedi apoio das Forças Nacionais de Segurança Porque o ambiente lá fora estava no campo de guerra Já respondi, eu agora... Presidente, o Palácio está dizendo A nota oficial do Palácio diz que as Forças Armadas foram chamadas por solicitação do presidente da Câmara dos Deputados Eu peço... O senhor tem que nos dizer isso Sim, já respondi, deputado Se o senhor fez isso, o senhor tem que suspender a sessão O senhor não pode chamar o exército e continuou a sessão Todo mundo quer falar, né? O senhor não pode fazer isso É que é isso O senhor não pode Vamos lá, eu passo a discussão na matéria Presidente, nós precisamos Pela liderança do pessoal, deputado Glauco Presidente, o senhor não pode Para não, Maldigo Tu não pode chamar o exército e continuou a sessão O presidente já respondeu Presidente, vamos colocar a sessão O senhor não pode aceitar a sessão Presidente, eu só preciso explicar isso Pode deixar, eu posso falar? Posso falar? Eu, como eu tinha prometido Nós vamos continuar a discussão da medida provisória E aqueles líderes que tiverem interesse Podem ir à liderança Que eu estarei lá por 30 minutos E depois eu volto para cá Mas a votação continua Presidente O senhor tem a obrigação de dizer para essa casa? Presidente, tem que suspender Nós não podemos aceitar o que você faz Não dá para aceitar Essa ordem saída de você Para mandar atacar o trabalhador Ouça o que nós temos a dizer Ouça o que nós temos a dizer Presidente Nós não podemos aceitar Ouça o que nós temos a dizer Deputado Glauber Deputado Glauber Eu vou aproveitar Porque o deputado Rodrigo Maia Deputado Glauber Pela aderência do pessoal Eu peço que você restituindo o tempo Declaração do governo O senhor presidente da república Decretou por solicitação do presidente da câmara Uma ação de garantia da lei e da ordem Além disso O senhor presidente da república Faz questão De ir atendendo a solicitação Do senhor presidente da câmara Dos deputados Rodrigo Maia Mas também levando em conta Fundamentalmente uma manifestação Que estava prevista como pacífica Declaração do governo Do ministro da defesa De que o pedido da intervenção do exército Partiu do presidente da câmara Dos deputados E aí eu pergunto As senhoras e aos senhores Se houve a solicitação Do presidente da câmara Dos deputados Para que se estabelecesse Um estado de sítio Como é que a gente tem aqui Naturalidade nessa sessão Para continuar votando Como se nada tivesse acontecendo Vamos votar presidente Senhores deputados E senhoras deputadas Essa sessão tem que ser encerrada Imediatamente Se não garantir Se não garantir a minha palavra Eu vou aí e vou tomar a presidência Garanta a minha palavra Garanta a minha palavra Garanta a minha palavra Garanta a minha palavra E não deixe que você seja interrompido Vamos seguir a pauta presidente Vamos seguir a pauta Vamos seguir Vamos seguir Vamos permitir Terminou Eu também deputado Se os senhores estão achando Se os senhores estão achando Que vão através da força nos calar Estão muito enganados Porque não vão Não vão Não imaginem que os senhores vão Através da força nos calar Se tem alguém Se tem alguém Que está contra a legislação brasileira Deputado Peronde É o seu chefe O senhor Michel Temer Senhor Michel Temer esse Que não tem legitimidade Para estar à frente da presidência da república Repito aqui Se houve uma solicitação Do presidente da câmara dos deputados Solicitando a intervenção do exército brasileiro Não há mais qualquer possibilidade De continuidade dessa sessão E o senhor Rodrigo Maia Está assumindo a responsabilidade Por todo tipo de descalabro Que está sendo feito Pelo governo Temer E os seus comparsas Comparsas esses Como vice-líder do governo aqui O senhor Peronde É um comparsa De um governo que não tem Mais legitimidade Para estar à frente Da presidência da república Não imaginem Que com ato de força Irão nos calar A utilização desse estado de sítio Não imaginem Que vai calar o povo brasileiro Porque o povo brasileiro quer Fora Temer E direta já Pela liderança da maioria Deputada Alceu Moreira Senhor presidente Deputado Marcos Rogério Eu vou partir de uma seleção Renúncia coletiva Senhor presidente Renúncia coletiva Eu gostaria que cortassem sombra E poder me pronunciar Renúncia da câmara Do senado e do presidente Presidente Caramba a palavra do deputado É a renúncia coletiva E nós precisamos para o Brasil Renunciar a câmara Renunciar o senado Renunciar o presidente da república É o que nós precisamos Alô Alô Não façam isso pessoal Sessão está suspensa por 10 minutos Não há a menor condição De continuar a sessão desse jeito Que é dão A sessão está suspensa por 30 minutos. Eu convoco, eu convoco, peço aos deputados serenidade, convoco todos os líderes, parei a presidência agora. Está encerrada já, Paulo. Está encerrada, sessão. Está encerrada. Está encerrada, sessão. Está encerrada, sessão. Os pentes, cara, se foi ou não foi, tu que convocou essas coisas, disse que não foi tu. Já disse. Mas ninguém acredita, está escrito. Está no meu documento? Está no meu documento do Palácio. Eu não dei documento com ele. Eu estou conversando com ele, cara. Eu estou conversando a boa, Paulo. Eu não dei com ele. Calma, 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 calma. Vamos lá, vamos lá. Eu já tinha me encaminhado para a presidência, para a reunião de líderes. O deputado Fofuca suspendeu por 30 minutos. Eu não vou desrespeitar uma decisão do meu vice-presidente, porque ele estava no exercício da presidência. Eu quero deixar claro que o meu pedido ao governo foi das Forças Nacionais. Calma, calma, do apoio da Força Nacional. A decisão tomada pelo governo certamente tem relação com aquilo que o governo entendeu, né, relevante para garantir a segurança, tanto dos manifestantes como daqueles que trabalham na Esplanada. Eu vou, como está suspenso por 30 minutos, eu vou estar na presidência. A gente pode, convido os líderes para que a gente possa fazer uma reunião e tentar encaminhar o processo de votação hoje. Está suspensa por 30 minutos. A gente pode, convido os líderes para que a gente possa fazer uma reunião e 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 a gente possa fazer uma reunião.